E peregrinos, aprendemos nesta estrada, o que o bom samaritano ensinou, ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Olá, ouvintes da Rádio Catedral de Moriaé, na Zona da Mata Mineira. Olá, Frei Gilberto Teixeira e sua equipe que produz e apresenta o programa Bom Dia, Mãe Terra. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do Centro Ecomênico de Estudos Bíblicos, o SEBI. Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. Dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de cinzas, iniciamos mais um tempo de quaresma, mais uma campanha da fraternidade. Já são 56 anos de campanha da fraternidade. Quaresma é tempo de conversão pessoal, tempo de conversão social, ecológica, tempo de conversão política, tempo de conversão econômica, conversão sobre vários aspectos. Depois que a Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, falou tão bem de Jesus Cristo, melhor do que se fala em muitas igrejas, é de fato tempo de conversão para muita gente que frequenta as igrejas. O tema e o lema da campanha da fraternidade de 2020, tema, fraternidade e vida, do e compromisso, e o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, nos convidam a refletir sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões. Dimensão pessoal, comunitária, social, política, econômica e ecológica. A partir do episódio parábola do bom samaritano. O samaritano, apontado por Jesus Cristo e pelo evangelho de Lucas, como modelo, como exemplo a ser seguido, era um estrangeiro. Era considerado impuro e herege. Oxalá, a campanha da fraternidade de 2020, na sua 56ª edição, nos ajude a perceber que há muitos padres, pastores e leigos assumindo postura de sacerdote levita. Ou seja, estão sendo insensíveis aos clamores do povo injustiçado do nosso querido Brasil. Muitas vezes, com espiritualismos, com puritanismos, com vida cômoda e amputando a dimensão social do evangelho de Jesus Cristo, Esses falsos pastores e falsos padres ficam só na toca dos templos religiosos e se fazem de cegos diante dos clamores dos crucificados dos nossos dramáticos dias. Entretanto, existem, graças a Deus, muitas pessoas que são consideradas impuras, que são consideradas hereges de fora dos templos, que são consideradas comunistas, Pessoas que, na prática, estão sendo solidárias, assim como o bom samaritano. Ah, o samaritano não fez solidariedade ingênua, não fez solidariedade assistencialista, que gera dependência. O samaritano foi também profeta, porque exercitou um tipo de solidariedade que deixou brasas sobre a cabeça dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas, doutores da lei, e provavelmente deixou brasas sobre a cabeça dos chefes dos podres poderes políticos, econômicos e religiosos da época. A Estação Primeira de Mangueira, na noite de 23 para 24 de fevereiro último, 2020, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, fez um desfile histórico e deu uma aula magna de teologia por meio do samba-enredo, pelas fantasias, pela arte, ritmo, coreografias e etc. Com um samba-enredo inspirado na afirmação evangélica, a verdade vos fará livres, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o carnavalesco Leandro Vieira mostrou as várias faces de Jesus de Nazaré no meio do povo empobrecido e injustiçado nos dias atuais, que nos fazem pensar. Mostrou Jesus com rosto de mulher, Jesus com rosto de índio, de jovem da periferia, Jesus com rosto de negro, Jesus com rosto de pessoas homossexuais. Estas várias faces de Jesus estão em estreita sintonia com o Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, se narra uma cena de juízo final, que em última instância acontece por auto-julgamento. Todos os povos estão reunidos diante de Jesus. Ninguém é excluído a prior. Como Deus é amor, todos são bem-vindos e bem-vindas, desde que tenham posto em prática relações sociais, relações humanas de fraternidade, de ética, de justiça e solidariedade, com quem estava com fome, com sede, nu, exilado, sendo estrangeiro, doente e preso. A quem estranha a relação de Jesus com os enfraquecidos, Jesus adverte, Todas as vezes que vocês se fizeram solidários ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Além de que, todos os seres humanos são imagem e semelhança do Deus Criador. E o corpo de cada pessoa é templo do Espírito Santo. É sagrado e, como tal, deve ser respeitado, cuidado e amado. Portanto, quando uma pessoa negra, um índio, uma mulher, um jovem de periferia, uma pessoa LGBT, um irmão em situação de rua, desempregado, sem terra, sem moradia, está sendo discriminado ou discriminada, violentado ou violentada, torturado e morto, É Jesus Cristo que está novamente sendo crucificado nos dias atuais. Com a ousadia profética, o Samba-enredo da Mangueira afirma um Jesus da gente, com espiritualidade libertadora e aponta verdades que podem nos inspirar rumo à emancipação humana. Destaco aqui aos raios de luz do Samba-enredo. Diz o Samba-enredo, Só ame, não seja intolerante, não seja homofóbico e nem disseminador de ódio. Diz o Samba-enredo, Teu Samba é uma reza. Ou seja, o divino está no humano, o sagrado está no profano. Em estilos religiosos fundamentalistas e moralistas, estão mais idolatria do que culto verdadeiro a Deus. Diz também o Samba-enredo da Mangueira, Enxuga o suor de quem sobe e desce ladeira. Ou seja, esta afirmação está em profunda consonância com a opção pelos pobres, que deve atravessar todas as nossas estruturas e prioridades pastorais, conforme os documentos das conferências episcopais da América Latina, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo e de Aparecida, prescrevem. Sendo filho de carpinteiro e de mulher simples do meio do povo, Jesus abraça as alegrias e as dores do povo como suas alegrias e suas dores. Isto se espera de quem se diz seguidor ou seguidora de Jesus Cristo. Jesus vivo, ressuscitado, está presente no meio da classe trabalhadora, consolando as pessoas aflitas e afligindo as pessoas opressoras. Diz também o Samba-enredo da Mangueira, Me encontro no amor que não encontra fronteira. Quer dizer, o nosso amor precisa ultrapassar o jeito de amar de moralistas e fundamentalistas. Devemos amar a todos, mas não do mesmo jeito. Devemos amar as pessoas injustiçadas, nos colocando ao lado delas, para com elas e a partir delas caminhar solidariamente, lutando pelos seus direitos. E devemos amar os inimigos, os opressores do povo, fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas com as quais promovem violência e injustiça. Diz o Samba-enredo da Mangueira, Procura por mim nas fileiras contra a opressão. Isto mesmo, Jesus Cristo está muito mais no meio do povo sofrido, injustiçado, do que nos templos e cultos religiosos desligados da vida real do povo, onde mais se furta dinheiro do povo, com discursos de autoajuda e teologia da prosperidade. Diz o Samba-enredo da Mangueira, a esperança brilha mais na escuridão. Realmente, no meio de uma noite escura, é possível luz brilhar mais do que o sol do meio-dia. Quanto mais os violentos insistem em violentar, os enfraquecidos, mais se alimenta o movimento popular de luta para construir paz como fruto de justiça social, justiça agrária e justiça socioambiental. Diz o Samba-enredo da Mangueira, Não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Eis mais uma verdade que liberta. O sistema capitalista é uma máquina de morvidas, porque pisoteia cotidianamente na partilha como estilo de vida, insufla a acumulação e a competição como se fossem valores, mas na realidade são vírus que desumanizam quem se deixa desorientar pelo individualismo e pela idolatria do mercado. Jesus de Nazaré propôs, Amai-vos uns aos outros como eu vos amo e jamais armai-vos uns aos outros. Quem acredita em arma não acredita no poder infinito do amor. Só o amor constrói, já dizia Francisco de Assis há 800 anos. Enquanto os povos escravizados enfrentavam o deserto, após a libertação do imperialismo dos faraós no Egito e enquanto lidavam com os desertos interiores, a Bíblia narra que os profetas Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento, fora da tenda. Isso está na Bíblia, no livro de Números, capítulo 11, versículo 27. Na caminhada pelo deserto rumo à conquista da terra que emana leite e mel, apareceu gente querendo proibir a profecia de Eldad e Medad, porque eles eram de fora. As pessoas que ficaram iradas com a profecia de Eldad e Medad, fora da instituição, Moisés, o profeta, bradou, dizendo, Oxalá todo o povo fosse profeta e recebesse o espírito de Javé, Deus solidário e libertador. Evelyn Bastos, a sambista rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, que representou Jesus como mulher negra, com as feridas que uma sociedade capitalista com desigualdade social e violência institucionalizada impõe também às mulheres, o feminicídio, por exemplo, ela, Evelyn Bastos, disse, após se apresentar na Sapucaí, renunciei ao que mais amo, que é sambar, para apresentar Jesus, mulher, que só ama. Por respeito às pessoas que pensam diferente, também me apresentei sem expor o corpo. Evelyn Bastos perguntou, se tivessem nos ensinado que Jesus também poderia ser mulher, o Brasil estaria no topo do feminicídio? e exortou profeticamente que todos os olhos possam acolher todas as imagens de Jesus porque ele está no meio de nós. Que beleza profética, amorosa e respeitosa. Eu, Frei Gilvander, vi Jesus na estação primeira de Mangueira. Há quem se escandaliza com o Jesus da gente da estação primeira de Mangueira, pergunto, por que se tornou normal a imagem de Jesus Cristo como um europeu branco de olhos azuis? Se você não assistiu, sugiro assistir sem preconceitos de coração acolhedor ao vídeo do desfile da estação primeira de Mangueira que está disponibilizado no YouTube e você se humanizará com a mensagem libertadora que a estação primeira de Mangueira trouxe para o carnaval de 2020. Com a direção nacional do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos afirmamos a Mangueira com a ousadia provoca e desestabiliza profeticamente muitos que desde os altares e púlpitos se calam diante das ações de uma política podre e destruidora. Outros tomam o púlpito e os altares para defender o que não é o evangelho de Jesus Cristo. Só ame anuncia a Mangueira. Santo Agostinho dizia ame e seja livre para fazer o que quiser. É isso aí ouvintes do programa Bom Dia Mãe Terra na grande Rádio Catedral de Moreaé na zona da Mata Mineira. Fiquem com a benção do Deus da vida que a luz e a força divina continuem nos inspirando e nos guiando na luta por direitos. Fiquem também com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo quadro na luta por direitos.